Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, para a gente não esquecer do assunto, vamos voltar na estação do tratamento de esgoto. Eu sei que isso aí pode incomodar algumas pessoas, mas eu não vou desistir desse fato, desse caso, porque eu reputo de fundamental importância para o nosso município, mesmo porque, embora o prefeito municipal tenha desistido de contratar aquela fundação de São Carlos para readequar os projetos executivos, ao custo de R$ 2,9 milhões, ainda nós temos um prejuízo em torno de R$ 15,6 milhões decorrentes de inconformidades do projeto executivo. Eu recebi agora da prefeitura municipal dois processos que diz respeito ao projeto básico e ao projeto executivo, propriamente dito. O que é um projeto básico? É um projeto preliminar, que foi contratado pela prefeitura, de uma empresa chamada High Tech, e essa empresa fez uma minuta do que deveria ser essa estação e do que deveria conter nesse projeto executivo. Depois disso, a prefeitura fez a contratação do projeto executivo, que foi vencedora à ETEP, que, posteriormente, foi comprada pela Arcades. O grande problema da estação de tratamento de esgoto reside no projeto executivo. E o projeto executivo, como todos nós já sabemos, tem aí os relatórios do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, nesses relatórios apontam que o grande problema, o que fez gerar os aditivos, foi o projeto executivo. Eu estive conversando com o presidente do DAE, junto com o vereador Sandro Gussola, na última sexta-feira, para que ele pudesse nos esclarecer algo a respeito das reuniões da qual ele participou, uma em São Paulo, no dia 8, e uma outra reunião no dia 10, aqui em Bauru. A reunião do dia 8, estava presente o Ministério Público Federal, o representante da Arcades, o presidente do DAE, o secretário de Obras. Se eu esqueci de alguma pessoa aqui, peço desculpas. Nessa reunião, lá em São Paulo, que foi realizada lá na sede do MPF, ela foi importantíssima, por quê? Para dar uma enquadrada, literalmente, uma enquadrada na Arcades. Porque a Arcades, que é essa empresa que comprou a ETEP, e que é a responsável pelo projeto executivo, até então, menosprezava, ignorava, não dava bola, não dava importância para aquilo para o qual ela foi contratada. Se ela foi contratada por um preço bem inferior ao valor de mercado, que é o que eu entendo que sim, que está aqui um estudo de 2009, em que uma engenheira do DAE, uma engenheira do DAE, ela aponta que, fala assim, entendo que o valor de um milhão e meio é um número compatível com o mercado em função também do grau de detalhamento do projeto básico apresentado pela HITECH. Então, lá em 2008, essa engenheira já disse isso, e aí o projeto custou um milhão e novecentos mil ao seu término. Só que aí nós estamos pagando o pato hoje. Então, essa reunião que teve lá no dia 8, foi interessante, porque o Ministério Público já deixou bem claro, o Ministério Público Federal, deixou bem claro para a Arcades que ela vai ser responsabilizado por esses erros no projeto executivo. O que nós temos que apurar aqui, e que eu chamo a atenção, é que quem foi o funcionário ou os servidores que, à época, receberam o projeto executivo, que é o que eu vou me debruçar agora para entender, quem é que foi que recebeu esse projeto executivo e não deu a devida importância para ele e gerou toda essa despesa. É isso que nós temos que apurar. E a reunião, no dia 10 de maio, com a presença da Com Engenharia, de outras empresas que estão ligadas à construção da HITECH, também foi interessante, porque, sabe por quê? A empresa Com Engenharia, que foi a vencedora da licitação, sabe o que ela quer? Dinheiro. Dinheiro, emenda, aditivo, dinheiro, emenda e aditivo. Sabe o que ela não quer? Trabalhar. Sabe o que ela não quer? Dar seguimento à obra. E isso alguém precisa dar um basta. E eu espero que, daqui para frente, isso aconteça. E eu torço para isso. Na próxima semana, trago mais um capítulo da novela Estação de Tratamento Esgoto Vargem Limpa.